Gonçalves Dias, eu estive atento a todos os seus depoimentos, tanto no DF quanto também aqui, e pude observar algumas contradições que eu gostaria de esclarecer, fazer realmente perguntas para poder ajudar nas nossas investigações. O senhor anteriormente afirmou com relação aos informes da ABIN que não havia uma certa gravidade com relação ao que poderia acontecer no dia 8. Contudo, no alerta do dia 6 de 2023, às 19h40, diz o seguinte, contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Quando o senhor recebeu esse informe, seja através do Tenente Coronel Jader, seja porque isso chegou até também o senhor, qual foi a medida que o senhor tomou ao saber desse informe da ABIN? Por gentileza. Só para falar, por gentileza. O plano escudo já estava ativado. Só que, mais uma contradição, senhor general, porque de acordo aqui com o Coronel Amorim, que declarou no inquérito militar do Exército, na página 22 e 35, diz que o plano não foi acionado, abre aspas, por não ter acionado o plano de operação escuro do Planalto, não recebeu nenhuma determinação de fazer contatos com essas agências. Na página 13 de 35 do mesmo inquérito, diz também que, da análise da documentação acostada nos autos, resta evidente que o GSI não realizou solicitação de aumento de reforço à segurança do Palácio do Planalto. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN também envia um outro informe. Mantenha-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Repito a minha pergunta. Sabendo desse informe, do dia 7 de janeiro, às meio-dia, qual a medida que o senhor tomou, senhor general? Dá para o senhor repetir, deputado? Claro, repito. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN enviou um informe dizendo que, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Sobre este informe, qual a medida que o senhor tomou? O plano, deputado, o plano escudo estava acionado. Se o senhor pegar o depoimento, dia 7, do governador, ele ligou para o general Dino e disse que estava tudo normal. Se você pegar a reunião na Secretaria de Segurança Pública, com o delegado Andrei, mais o secretário adjunto, mais a Coronel Cíntia, lá está em que estava tudo em normalidade e não a... Perfeito. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? Qual que era o papel dele? Por gentileza, se o senhor puder me descrever. O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Eu estou pedindo para o senhor. O senhor era o responsável. Não era eu, senhor general. Era o senhor. O senhor está aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor lê, o senhor tem noção. Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para responder, não me perguntar. Não vou responder para o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Então, ok. Mais uma vez, o senhor é seletivo nas suas respostas. E aqui nós estamos, basicamente, trabalhando. O senhor era o responsável pelo GSI. Mas eu te respondo, então, já que o senhor quer ficar calado. Basicamente, o GSI, ele convocou, o senhor convocou um pelotão somente. E tinha dois disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos, 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis os militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 horas do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O deputado, o senhor já olhou o organograma. O senhor general, o senhor vai responder ou o senhor vai se excusar as perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Obrigado. Então, tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas. Estou fazendo perguntas aqui respeitosas. E o senhor não quer responder por algum motivo. Eu não sei qual. Mas eu vou continuar perguntando. O senhor pode se excusar das perguntas? Não tem problema. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Com relação às ABIN, o GSI e a ABIN, eles trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia ou subordinação entre esses dois órgãos? Não, ele é uma autarquia. Autarquia, tá bom. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? O senhor Gê Dias. O deputado, isso aí, se o senhor olhar a copilação, o senhor vai ver lá. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou os informes para o Ministério da Justiça? Sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem. Pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a copilação dos informes? Senhor, senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do bilhão. Eu estou te perguntando. Não, então eu não vou responder também. Então não vai responder? Então tudo bem, então. Mais uma vez, o senhor se excusa de responder. Mas está tranquilo, está dizendo muito mais sobre você do que sobre mim, tá? Mas fique em paz. O senhor sabe quanto a estimativa de pessoas que um pelotão consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, o senhor Gê Dias? Pergunta excelente, deputado. Não vou responder. O senhor não vai responder. Excelente. Muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Mas vamos lá que eu também sei fazer isso aí e tem mais quatro minutos, tá? Pode ficar tranquilo. O senhor chegou ali no Planalto e eu queria perguntar se o senhor simplesmente tomou alguma medida ou a medida que o senhor tomou foi só simplesmente andar de um lado para o outro ali e perdido. O senhor tomou alguma medida efetiva para poder conter os invasores? Ô, deputado, isso já foi respondido para a relatora e foi respondido também nas palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou responder. Não vai responder. Já foi respondido, deputado. Excelente. Obrigado pelas suas respostas seletivas. Então, já que o senhor tomou essa posição com relação a mim, de ter essas respostas seletivas, então agora é minha vez também de eu falar e o senhor ficar em silêncio. Então, eu tomei uma posição muito pacífica com relação ao senhor de perguntas, mas agora eu também vou tomar a medida também que eu gostaria também de tomar. Primeiro, o senhor, para mim, isso aqui é a minha opinião, mas não é só minha, eu tenho certeza, que se preza a estar ali ao lado de uma pessoa que, primeiro, jamais honrou o exército de Caxias, uma pessoa que vai frontalmente aos ideais do Brasil, que seja, o senhor, pelo que tenta colocar aqui para mim, como se não pudesse me responder, o seu histórico diz muito mais e é muito mais pesado do que o meu, senhor general. Então, realmente, se fosse para alguém aqui para poder tomar uma posição mais ríspida, deveria ser de mim para o senhor e não do senhor para mim, até mesmo porque, além do senhor, obviamente, ter colado para poder entrar, o senhor é conhecido por isso no exército e só ter subido de patente por conta da sua amizade com Lula, eu acredito que a verdade, ela sempre prevalece. E as minhas perguntas aqui foram nesse direcionamento. Não tinha nenhum prejuízo do senhor, por exemplo, me responder com relação ao pelotão, me responder aqui com relação aos informes da ABIN, ou seja, no fundo desse buraco que o senhor está e da larga experiência que o senhor tem, não dá para o senhor vir aqui num tom de ingenuidade, de fragilidade, dizer que, ora só, aconteceu tudo isso e eu não sabia. Ou, se não, o senhor foi incompetente. Porque se o plano escudo já estava ativo, como que as pessoas ali invadiram? Então, de duas, uma, o senhor é incompetente no que o senhor faz, inclusive pediu demissão por isso, e eu não sei porquê, porque, segundo as palavras do senhor, o senhor fez tudo certo. O senhor não tem nenhum erro. Pelo contrário, foi tudo uma trama, uma narrativa com relação do que estava acontecendo. Então, basicamente, por fim, porque eu já vi que o senhor realmente se excusou de todas as minhas perguntas, não sei se é por medo, porque para mim um general ter medo de um menino, como eles me chamam, que realmente é vergonhoso. Agora, existem pessoas que estão mais no fundo do buraco do que o senhor, que é o senhor ministro da Justiça, porque um não sabe de nada e o outro esconde as imagens. É realmente impressionante a capacidade das pessoas que estão ao lado ali do Lula de mentir. Eu quero pegar aqui uma frase que diz o seguinte, teve aviso, teve informe do sistema de inteligência, mas se colocou em um baixo efetivo, um baixo efetivo sem as condições técnicas suficientes para isso, e ainda sem comando, ou seja, não tinha como dar certo. Foi planejado simplesmente para dar errado. Essa frase aqui foi a frase da relatora, que encaixa perfeitamente com o senhor. Agora, eu espero que, no mínimo, o senhor seja indiciado por omissão e por crime, porque, de fato, existem outras pessoas que, por muito menos, estão na cadeia. O senhor realmente, para mim e para os outros que estão vendo, realmente prestou um serviço aqui vergonhoso para essa CPMI e a sua atitude que, ao meu ver, não diz respeito à tua patente e à tua experiência. Obrigado, presidente.